Para uma bolsa de sangue chegar a um paciente, alguém precisa ter feito uma doação. Uma doação que salva vidas. Hoje, foi a vez dos funcionários do sistema FIEG ajudarem. Auxilio em boa hora, sabe por quê? Os estoques dos tipos A e B negativos estão em baixa. Da mesma forma que se doa um coração, que se doa um pulmão, um rim, doar sangue também é literalmente doar vida. Se a gente precisa de fazer uma transfusão e não tem, o paciente morre. E isso não é comprado, isso não é fabricado. Nós dependemos de fato do sentimento humano das pessoas em se disporem em doar sangue. E olha que bacana, a FIEG fez uma parceria com o Hemocentro e vai levar o ônibus para as 27 unidades do sistema até o fim do ano. A meta é conseguir mil bolsas de sangue. Pegamos todas as nossas unidades do SESI e do SENAI, nós temos 27 unidades, e nós vamos fazer então essa campanha contínua, durante todo o ano e durante todos os anos. E aqui no ônibus o Gustavo que diz que já é doador. Doava para um amigo meu, aí ele veio a falecer, aí desde então continuei doando. Nem doeu? Nem um pouquinho. Doeu nada, mas não deu mesmo, não. Tá tranquilo. A dica da Patrícia é? Você não olha para a agulha, esse é o segredo. Você olha para o outro lado, que tá tudo tranquilo. Uma picadinha bem leve, mas é bem tranquilo. E essa campanha é tão importante porque o Hemocentro precisa ter em estoque pelo menos 200 bolsas de sangue por dia e de tipos diferentes. Não adianta ter todas as bolsas, por exemplo, de A positivo, que é o tipo mais comum. O que acontece muito é que o doador aparece uma vez ou outra, às vezes quando vê um chamado na TV. O homem pode doar quatro vezes por ano e a mulher três vezes por ano. E o Hemocentro chama a atenção, é preciso fazer disso um hábito, porque uma hora qualquer pessoa pode precisar. Todas as pessoas que têm entre 16 e 69 anos, que tenham boa saúde, acima de 50 quilos e que tenham dormido bem na noite anterior, estão convidados a doar sangue. Não são muitos requisitos? Não, qualquer pessoa, na maioria da população, ela é apta para doação e a gente gostaria também de desmistificar o ato de doar sangue. O ato de doar sangue é totalmente seguro, são avaliados todos os requisitos para a segurança, tanto do doador de sangue como para o paciente que irá recebê-lo. É um procedimento rápido e se a pessoa tiver dificuldade de ir até o Hemocentro, ele pode acionar seus amigos, familiares e solicitar uma visita da unidade móvel.